Olá galera, seja bem-vindo ao canal e vamos iniciar mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre .NET. Nesse vídeo nós vamos falar sobre programação assíncrona e também vamos aplicar no nosso código. Eu estou aqui na documentação da Microsoft, que acredito que não precisa criar novos slides para poder falar sobre a programação assíncrona, porque em si a documentação já explica tudo bem fácil e objetivo. Então, eu vou falar aqui pela documentação. Durante nossa série de vídeos, nós temos criado códigos síncronos, que são códigos que são executados de forma direta, que eles seguem um passo a passo, que é uma coisa acontecendo por vez. Só que nós temos um problema, porque a nossa thread principal fica bloqueada até que a atividade possa ser concluída. E aqui com a programação assíncrona, a gente pode, é possível evitar agargar os desempenhos e aprimorar a resposta geral do aplicativo usando a programação assíncrona. E aqui ele fala também que a programação assíncrona melhora a capacidade de resposta, porque ela é essencial para atividades que são potencialmente de bloqueio, como acesso via web, que é o nosso caso, nós estamos utilizando Web API, que é que o acesso a um recurso à web às vezes é lento e atrasado. Se tal atividade for bloqueada em um processo síncrono, todo o aplicativo deverá esperar, que no caso isso acaba gerando problemas para o nosso usuário, porque vai demorar o programa, porque todas as atividades vão ter que executar nesse passo a passo. Em um processo assíncrono, o aplicativo poderá prosseguir com outro trabalho que não dependa do recurso da web até a tarefa potencialmente causadora do bloqueio terminar, que significa que ele vai esperar o retorno da função sem bloquear o fluxo do programa. E aqui ele dá um demonstrativo de algumas áreas, algumas áreas típicas onde a programação assíncrona melhora a resposta. Que a primeira aqui é a nossa situação, que é acesso à web, que nós estamos trabalhando aí com Web API, trabalhando com arquivos, trabalhando com imagens e também a programação WCF. Agora se pergunta como utilizar a programação assíncrona. A primeira coisa que você tem que ter conhecimento é das palavras-chave async e await, que elas são utilizadas, a primeira async para informar para o nosso método que ele é um método assíncrono e await para informar que ele tem que aguardar. E também a gente tem que retornar aqui por meio da task, fazer o retorno do nosso método por meio dessa task, o tipo de retorno, no caso aqui ele está retornando o int. E também ele fala aqui que para criar um método assíncrono é quase tão fácil quanto criar um método assíncrono. É muito simples você utilizar. Aqui só você lembrar que você tem que informar para o método que ele é um método assíncrono, tem que dizer aqui qual local onde ele vai aguardar, que no nosso caso, por exemplo, podemos citar a situação do banco de dados, que ele tem que fazer essa consulta no banco de dados. E enquanto ele faz essa consulta, a gente não vai travar a nossa aplicação. ele pode fazer outras coisas. E aqui o retorno, a gente pode pegar o que retornou do nosso banco de dados e retornar aqui na nossa task. Inclusive eu vou deixar essa documentação aqui na descrição do vídeo para você dar mais uma lida aqui. Ela é bem explicativa, tem muita coisa aqui. Por exemplo, como acontece o método assíncrono. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar aqui o banco de dados, por exemplo, a wait, para ele buscar no banco de dados. Enquanto ele não busca, enquanto ele está lá no banco de dados, ele pode fazer outras atividades aqui que não tem relação. E é isso, galera. Agora nós vamos para o código. Eu vou abrir aqui o meu Visual Studio. E a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no... Ah, esqueci de falar alguma coisa. que aqui ele dá uma sugestão. Quando você for criar o método assíncrono, você finalizar o método com a palavra assíncrono. Por exemplo, aqui, getStringAssync. No caso aqui, no nosso código, eu abri aqui o código, nós vamos utilizar aqui, por exemplo, getPacientesAssync. Certo, agora eu vou alterar esses métodos, ctrl-r e aqui no final eu vou colocar assim, né, para a gente já poder fazer a alteração. Eu vou aplicar aqui, né, alterou aqui o método assíncrono, aqui embaixo também, ó, ctrl-r, ctrl-r e vou colocar aqui, assim, assim, ok, enter. E que, né, eu tenho que informar, né, para o meu método para ele retornar uma task. Vou retornar uma task. Vou envolver aqui com a task. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. the system. Aqui embaixo também, task de paciente. Ok, agora eu vou vir aqui no, é, lá onde está sendo implementado para poder, né, fazer, é, essas alterações aqui. Na minha interface, aqui no meu paciente repository. Olha, você está pedindo aqui para alterar, mas aqui eu vou só vir aqui, ó, task. Vai retornar uma task. Retornou a task. Ops. Retornou a task. Aqui também em cima, ó, para ele retornar a task. E aqui, né, eu vou ter que colocar o await, né, para, é, informar, né, que ele vai, é, fazer essa consulta aqui. Fez o await. E nós temos também aqui, no, em vez do to list, nós temos a opção também do to list async, que é de forma assíncrona, né. É, vou vir aqui, to list, só colocar aqui no final async. A mesma coisa, né, a gente vai fazer aqui no first default. Tem o first default async. Deixa eu ver aqui o que tem de errado aqui. Acerta. Eu esqueci, né, de falar aqui para o método que ele é o método assíncrona. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, assíncrona, informei para o método e vou aplicar o await aqui. Vou quebrar isso aqui, ó. Inverte isso aqui, colocar o include aqui embaixo. Ok. Aqui também o air. Vou pular a linha aqui. Porque mais pra frente, né, a gente vai alterar esse método aqui. É, vou salvar. Agora eu vou vir aqui na controle. É, na controle, né, eu vou ter que alterar aqui também, informar, né, que esse é um método assíncrono. E ele vai, né, esperar aqui, vai esperar, é, esse getPacientesAsync. E aí, né, quando ele vai fazer todas as operações. A mesma coisa, né, eu vou fazer aqui nesse outro aqui. Eu só esqueci, né, de informar para o método aqui que ele vai retornar uma task de iActionResult. Aqui também, task de iActionResult. E aqui também, task de iActionResult. Aqui eu tenho que dizer, né, qual que é o local que ele vai await, await. Certo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ver o que falta. Por enquanto, nada. Então, galera, esse aqui, né, que a gente tornou, né, nossos métodos assíncronos. O que a gente fez aqui, né, eu vou vir aqui na minha, é, no meu repository. Nós alteramos, né, o nome aqui dos nossos métodos para assíncronos. Porque agora, né, eles são métodos assíncronos. E, é, viemos aqui, né, em cada um dos métodos. E, né, primeira coisa que nós fizemos foi, é dizer para o método, né, que ele é um método assíncrono. E aqui nós dizemos onde é que ele vai esperar, né. E aqui, né, nós fizemos o retorno do tipo task. Retorno de uma task. Mais pra frente, né, nós vamos evoluindo. Nós vamos aplicando, né, alguns outros conceitos também de programação assíncrona. E também vocês vão entender na medida dessa série de vídeos. Se você gostou do vídeo, clique em curtir. Comente o vídeo também para saber sobre feedback, sua opinião, algum comentário, alguma coisa que você queira, né, acrescentar nessa série de vídeos. E é isso. Também siga lá nosso canal no Discord, nosso server no Discord. Muito obrigado e até o próximo vídeo.